Quando você me pensa Quando você me pergunta, fala que não me conhece, quer complicação Quando você me acusa, me usa e abusa só pra encher o saco Só porque a lua se escondeu mais cedo, fui eu quem fez o mau tempo baixar Eu acredito, eu acredito que você se muda Eu acredito, eu acredito que você possa mudar Só porque você dormiu primeiro, fui eu quem fez o mau tempo baixar Posso te manchar, feitiço, mas não posso mudar seu disto Sou um rico e um dedo rindo, um perdido sonhador Só porque eu não me abalo, eu sou o culpado pelo seu mau humor Eu acredito, eu acredito que você se muda Eu acredito, eu acredito que você possa mudar Só porque você dormiu primeiro, fui eu quem fez a cama quebrar Posso desmanchar, feitiço, mas não posso mudar seu disto Sou um hippie, um dedo rindo, um perdido sonhador Só porque eu não me abalo, eu sou o culpado pelo seu mau humor Por que eu acho que você tem medo... Ele existe agora. Ludoho! A CIDADE NO BRASIL